Fala pessoal, aqui quem fala é Bruno França do canal Bruno França Estamos aqui com mais um Enigma Flipa Clip, esse aqui é o Enigma Flipa Clip número 2 Aí você se for novo aqui no canal, já vai logo se inscrevendo, deixa seu like pra fortalecer E eu vou soltar aqui o vídeo, e aí vou deixar alguns segundos pra vocês verem Depois vocês deixem aí nos comentários pra você dizer o que você acha que é isso E aí em 24 horas eu venho com a resposta, então galera, eu vou soltar aqui, se liga Acho que já tá bom né galera, então é isso galera, esse daqui é o segundo vídeo É a segunda animação aqui do Enigma Flipa Clip, eu tô aqui direto do aplicativo Flipa Clip né E aí vocês deixem aí nos comentários, por enquanto não tem premiação né galera Talvez mais pra frente eu faço né, não sei Tipo o primeiro que acertar o segundo e o terceiro, não sei, vamos ver Vamos ver, mas é assim galera, então em 24 horas eu volto com a resposta né É, provavelmente amanhã mais ou menos esse, é, tipo, daqui 24 horas do caso né, então Tipo, é, se eu tô soltando 11 horas da noite de hoje, vai sair 11 horas da noite de amanhã a resposta né E aí você diz, mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Como diria a Maria do Rosário né E é isso galera, tamo junto, até o próximo vídeo Valeu e eu fico por aqui, tchau